Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Eu sou o Vini, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo E se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente estão com problemas aí pra rodar o Mine de vocês numa boa, né? Então vocês chegaram no lugar certo, e sabe por quê? Porque eu não tenho um PC Gamer E essas são as configurações do meu PC aí, ó Como vocês podem ver, são bem simples, eu não tenho nem placa de vídeo Bom, aqui no Mine, ó, como vocês podem ver, aparece ali, tipo, como se fosse uma placa de vídeo Mas essa é a placa de vídeo integrada do meu processador, pra vocês terem noção Então não conta muito, beleza? Meu processador é de 2009, é quad-core, mas ele é bem simples e esquenta demais por ser daquelas plataformas antigas da AMD Eu tenho certeza que antes de chegar nesse vídeo, vocês passaram aí por vídeos de youtubers Que tem PC de 10, 20, 30 mil reais, querendo ensinar como aumentar o FPS Sendo que, tipo, eles tem PC Gamer, qualquer coisinha que eles fazerem, tipo, já vai aumentar absurdamente o FPS deles Sendo que a gente não tem condição de comprar um PC desses Então vamos lá, direto ao ponto, vamos resolver esse probleminha, beleza? Bom, é muito simples, primeiramente vocês vão entrar no Mine de vocês e ver a versão que vocês jogam Por exemplo, eu jogo na 1.12, ou seja, depois que vocês verem a versão que vocês jogam Vocês vão lá no site do Optifine, vão procurar a versão aí que vocês jogam, né? Vão baixar aí, ó, eu baixei 1.12 Gente, o Optifine é um arquivo executável, beleza? Você vai simplesmente baixar ele ali, executar, ele vai direto no diretório da versão do seu game Então tá safe E pra ninguém dizer que eu tô mentindo, eu vou deixar o cardzinho aqui de outro vídeo que tem aqui no canal Que eu tava jogando nesse mesmo PC e tava rodando de 14 a 17 FPS, gente Ou seja, tava injogável, tava horrível Nem sei se existe essa palavra injogável, mas tava horrível Vocês podem ir lá conferir e vão ver que é realmente do jeito que eu tô falando E aqui ainda tá, tipo, tá nessa faixa de 50, 40, 30, mas é porque eu tô gravando Se for, tipo, simplesmente só jogando sem gravar, gente, fica na faixa aí de 80, 100, tranquilaço, beleza? E é o seguinte, o que vocês vão ter que fazer depois de ter aberto o Mine de vocês aqui com o Optifine e tudo? Vocês vão aqui, ó, vão nas configurações de vocês, configurações gráficas E vocês vão ver que tem mais opções aqui de escolhas pra gente, beleza? Ó, primeiramente, luz dinâmicas, shaders, obviamente, nem tem pra que cogitar usar shaders, né? Detalhes aqui, ó, só tô deixando o sol e a lua, mas de resto eu deixei tudo rápido e desativado, como vocês podem ver Chuva e neve rápido, tudo desativado no máximo pra não ter chance de travar meu Mine, beleza? Aqui, ó, agora vamos aqui em animações, desativa tudo também, beleza? Tudo mesmo, questão de chuva aqui, ó Cadê a chuva? Peraí, deixa eu achar Que nem água, lava, partícula, chuva É uma coisa que tem que desativar, porque não sei se vocês percebem, mas quando chovem no Mine, o FPS cai mais ainda Então, né, deixa tudo desativado aí Ó, gente, mais uma opçãozinha muito legal aí pra ativar aqui, ó, em desempenho FPS estável, vocês vão colocar sim, mundo estável sim também, otimizar cálculos sim Deixa do jeitinho que tá aqui, ó, beleza? Vamos aqui em qualidade também E vocês vão desativar tudo, deixa tudo aí, ó, no não, beleza? A renderização também, cadê a renderização? Aqui, ó, os chunks, mano Deixa em dois, beleza? Porque isso também vai ajudar a forçar muito menos o seu PC, então vai ajudar muito aí na sua jogatina E esse é o vídeo, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó Eu tô aí na média de 40, 50 FPS Tô jogando tranquilamente, gente, muito tranquilo mesmo Essas dicas que eu tinha pra vocês Lembrando que o meu PC, ele não é um PC gamer É um PC realmente muito simples e eu tô jogando de boa Sim, só que eu tô na 1.12, uma versão um pouco mais antiga Porque é a que o meu PC suporta, mas eu tô rodando de boa Beleza? É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí Que vale ouro, rapaziada, vale ouro Muita gente fica aí, ó, que tem que fazer 300 coisas Apagar arquivo temporário, que não sei o que E não, gente, simplesmente baixa o Optifine E não, gente, não precisa você ficar apagando um monte de arquivo Coisa que não tem nada a ver, beleza? Eu também vou deixar aí na descrição um programinha que eu uso Pra ficar limpando a memória RAM enquanto eu tô jogando Tipo, chega a 70% de uso Esse programinha vai lá, libera mais Vai liberando, vai liberando e vai ficando estável, beleza? Tipo, a RAM não vai lá no máximo, não vai em 100% Espero que vocês tenham gostado aí da minha dica, beleza? Não sei se vocês viram aí o meu outro vídeo Que foi o vídeo do PC de pobre Mas daquele vídeo pra esse É realmente uma grande diferença Tô deixando aqui o F3 ativado Pra vocês verem aí, ó, como tá meu Mine Tipo, pra provar realmente pra vocês E é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram E espero que eu tenha ajudado vocês Valeu, falou, tamo junto